Fala galera, eu sou o Gustavo, estou trazendo para vocês mais um vídeo. Hoje galera, a gente está aqui para mais um vídeo, vai ser um vídeo de react, não é um caçador de lenda em si, mas no caso é o Renato Garcia e com a equipe dele numa lenda. No caso eles estão procurando, no caso a passagem secreta lá do Obsessor, e no caso desse vídeo, nada mais nada menos, encontramos a passagem secreta da lenda do Obsessor. Então eles foram lá, no último vídeo que eu já reagi, eles foram até alguns ambientes, cavaram, levaram pá, levaram inchada, tudo, cavaram e não encontraram. Mas vamos ver nesse vídeo aqui, vídeo de 10 minutos, vamos ver se encontraram alguma coisa a mais, se encontraram algum lugar, algum vestígio que possa ser essa passagem, né? Espero que vocês gostem, então já deixa o seu like no vídeo antes da gente iniciar esse vídeo, e bora começar já esse vídeo sem enrolação. Bom galera, já estamos aqui com o vídeo aberto, né? Lembrando que o link vai estar aqui na descrição do meu vídeo, e bora dar o play. Bem-vindos a mais... Dos caçadores de lendas, é o seguinte galera, hoje estamos aqui na lenda do Obsessor, uma das lendas mais comentadas aqui no canal, uma lenda que todo mundo está pedindo, Renato, pelo amor de Deus, vai na lenda do Obsessor, fica lá a próxima noite ali, acha a passagem secreta, e é o seguinte, hoje a gente veio procurar a passagem secreta dessa casa, é uma casa muito antiga, tem uma passagem aí, foi constatado pela polícia que tem uma passagem aí, eu vou dar uma rápida resumida da lenda aí, para quem não está entrando agora no canal, mas quem está acompanhando sabe a lenda que existe aqui, é o seguinte, nessa casa aí atrás que estão vendo galera, é a lenda do Obsessor, aí morava uma família, e o cara daí mano, ele foi na delegacia e ele se entregou, falou que ele matou a família dele inteira, então logo de início, o delegado já deu voz de prisão para ele, ele ficou preso, e galera, o problema é que a polícia veio aqui, e não achou a família dele, realmente a família dele tinha desaparecido, por 20 anos, não, pera, calma, achei que você não ia falar desse detalhe, calma, a família desapareceu, Thiago é bem com pressa, não achou os corpos, passou anos, 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 ele na prisão, ele acabou morrendo na prisão, após mais de 20 anos, se passaram, ocorreu uma denúncia anônima, tá ligado, e os policiais invadiram essa casa, já eram outros policiais, de outra época, só que o policial que entrou aí, era um policial foda, porque ele encontrou, investigador, ele encontrou uma passagem secreta, dentro dessa casa, e ele achou mais de 30 corpos enterrados, um dos corpos faziam 5 dias, que tinha acabado de ser enterrado, o negócio mais louco galera, que a família do cara que estava morto, e desaparecida, estava nesse mesmo buraco, ou seja, se o cara morreu, mano, quem está fazendo isso? Galera, a gente não sabe ao certo, quando que aconteceu isso, quando foi, a gente sabe que a casa é grande, a casa realmente, tem vestígios, que a polícia mexeu ali, e a gente começou a procurar, essa passagem secreta, porque essa passagem secreta, está desaparecida, ninguém sabe onde ela fica, e a gente foi no telhado, não achou, a gente, mano, coloca aí a take aí, ô Lucas, enquanto eu estou falando, mano, mexeu na terra, a gente cavucou, cavucou, e eu mostro a parte do Bruno, Bruno cavucano, não achamos a passagem secreta, e eu tenho uma teoria, que a passagem secreta, está em volta da casa, por quê? Vou mostrar isso agora, para vocês, vem aqui equipe, é o seguinte, mano, nessa casa aqui, ela tem um bagulho diferente, ligado? No meio do mato, certo? A gente está entrando nessa casa, abandonada, o problema é o quê? O mato, tomou conta, da casa inteira, pode ver, raízes, entram na casa, ligado, raízes, árvore, estão entrando, então é uma casa que a mata fechou, certo? Pode ver aqui, ó, como que a polícia vai achar uma passagem secreta com mata, assim, você tem que lembrar, foi depois de 20 anos que acharam os corpos, então é o seguinte, a gente pensou o quê? A polícia, quando veio, procurou no teto, não achou nada, a polícia foi nos quartos aqui, até mexeu ali na terra, e não achou nada, esse deve ter pensado, os caras que veio aqui, peraí, se não está dentro da casa, se não está no teto, está em volta da casa, mas como que acha, uma passagem, filma aqui Bruno, o que que nós vamos ter que fazer então agora? Procurar em volta da casa, e para isso, a gente realmente, vai ter que ser meio que o homem, o homem é aranha mano, porque olha o tanto, de mato, o mato tomou conta né? Vamos começar a procurar, eu quero ajuda de todos os meus amigos, é muito, é muito. Mas Thiago, você está receoso aí? E tem mato viu? Mano, mato, cobra, mano, é um negócio que já falaram, que soltaram, eu acho melhor que alguém aqui te esconde, eu vou cair então, mano, tem um bagulho aqui, sério? Achei um bagulho, acho que está vendo? Achei, verdade mesmo, a tampa, alguma coisa? Achei um bagulho aqui, olha aqui mano, coloca a polícia, fica isso aqui mano, o que é isso? Pega aí, Pega aí Renan, joga para lá, isso? Ah, você acha que é esse negócio de calha, sei lá, aqui ó, aqui ó, aqui ó, E aí, eu andei a frente, ah, isso aqui é errado, ai, ai, Mano, já sei, aqui dá para sair por lá, vamos usar a inteligência Bruno? É melhor, vamos utilizar a inteligência, vamos, vamos, bora, bora, estou aqui, vem, vem Bruno, eu estou preso, é tudo aqui Bruno, isso, solite, mano, já sei, é só a gente olhar, dois, um, ai, vai, vai, pode receber aquele ali, né, É, ela está escondida, vai lá, 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 ela foi pega, ela foi pega, falou taranha, porque aí, burona, 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 ah, mané, que bom, vai, pode ir, vai lá, vai, pula, pula aí, pode ir, vai lá, parou, mané, E aí pega minha câmera. É que a gente tem que cuidar aqui dentro, entendeu? Na câmera, Renan. Tá aqui a câmera. Vê se tem alguma coisa aí, Renan. Vou procurar, vou procurar. Aqui é um pedaço da janela, que foi quebrada aqui provavelmente. Tem um buraco aqui, de tatu, não sei. Mas ó, aqui na parte tem bastante tijolo revirado, que o pessoal deve ter quebrado a casa e jogou por aqui. A única coisa que eu vi que tem aqui é que o pessoal quebrou o muro aqui pra poder ver alguma coisa. Olha aí, onde você tá indo aí minha vista. Tô tendo cuidado, ó. Tô com medo de... Tá, vem, vem. Vem que o mato aqui tá fechado, viu? Mas não sei não, não dá pra saber, mano. Não dá pra ver nada, né? O mato é muito fechado embaixo. Tem um cobra assim. Viado, é muito mato, mano. Vamos, vamos. Viado do céu, eu toquei. Cadê? Cadê? Nossa, viado do céu, nós tá empenhados, viu? Aqui é o último quarto. É, aqui é? Mãe, aqui, mano. O quê? O que? Eu acho que é aqui, mano. O que é isso? Não, é um cômodo, não é não? Não, mãe, que cômodo que é esse? Filma aí. Será que é? Mãe, que cômodo que é esse? Ué? Que cômodo que é esse? Não sei. É todo escuro, viado. Vem ver, Thiago. É um cômodo, é como é que entra por ele? É do outro lado. Vou colocar até taba aqui pra poder subir aqui, ó. Verdade, mano. Mas essa ali acaba a parte da garagem? Não, aí essa é a garagem. A garagem é por lá. Vem, vem, Thiago. A garagem acaba aqui, ó. Achamos, viado. Oxi. É, aqui acaba já a casa. Aqui é como se fosse a parte debaixo daquela parte que nós sobe? Então é aí mesmo. Vai lá, olha lá dentro pra você ver. Aqui. Ah, viado, é aí mesmo. Ah, viado, é aí mesmo. Vamos lá, ué. Ah, mentira, moleque. Eu não sei. Vai. É louco ou não? Mano, é escuro ali dentro, hein? Ah, tipo, aqui é o final da casa, né? Essa parte aqui, né? Ah, eu sei. Aqui é o final, beleza. Aqui é o final. E pra cá, do lado direito… Então aqui atrás, peraí, da chute. Aí, é oco. Mas vai ter que abrir aqui? É oco. Não, tá louco? Peraí, aqui tem a escada. É embaixo da escada. Ai, eu tô vendo a parede. Sério? Ao invés de subir pra cima, a gente vem reto. Nossa, mano, mas tá muito mato fechado aqui. Cuidado. Viado, achei! Mentira. Achei! Oxi! É novo isso aqui, ó. Vente, olha aqui. Tá fechado dentro. Ó. Aqui era uma porca, ó. Tá fechado. Tá fechado, mano. Olha isso! Sabato! Filma aqui. Já deu mexer os dentes. Pô, Adelma, cuidado. Vem ver se você colocou dentro. Mas por que que fecharam? Mas tá vendo, ó. Aqui, ó. Filma aqui. Aqui foi feito recentemente. Foi. Aqui também, ó. Aqui mais ainda. Pode ser da polícia ter tampado, mano. É. Ó, a polícia começou a abrir aqui. Olha aqui, mano. Embaixo desse gado aqui. A polícia começou a abrir aqui. Filma aqui dentro. Caraca, velho. Caraca, velho. Vem, vem. Vem, vem. Nossa, viado. Nossa, viado. Caralho. Você ouviu esse barulho? Não. Não. Foi lá dentro. Foi lá dentro. Juro por Deus. Não tem outra saída, mano. Caramba, Renato. É muito fundo isso aqui, mano. Deu uns, sei lá. Uns 20 metros pra cima. Pera aí, pera aí. Na caminhoneta, eu trouxe uma marreta. O que que eu pego lá? Vamos abrir? Vamos, agora. Tá louco? A passagem... Quatro horas aqui, já. Por quê? É louco, ó. A passagem secreta é aqui atrás. Ih, lugar que eu nunca tinha visto, né? Ainda bem que ele ia ver um tempo. Tá atrás da gente o tempo todo, né? Tava aqui em cima, mas não tava aqui. Ó, embaixo, ó. Caralho. Você vê que a polícia fechou pra isso mesmo. E eu acho que a polícia fica olhando aqui. Se alguém mexeu, com certeza mexeram, pode ver que... Mano, isso aqui não deve ter feito. Deve ter o quê? Uns dois, três anos isso aqui só. Nem isso, né? Um tempo, mano. Uns três anos, né? Mano, faz um tempinho, eu achei. Ô, Rê. Pra um ano, mano. Eu tenho um aparelho em casa que dá pra gente testar aqui se quiser, mas teria que voltar outro dia. Não, eu vou quebrar a camarreta. Vai quebrar? Vou quebrar. Vou entrar. Qual é isso, mano? Tiatambe, né? De lei. De lei. Achamos. Tomar que seja dessa vez. Amém. Vai ser. Então, bora. Mano, tô feliz. Que achamos o bagulho, Thiagão. Viado. Tô com os melhores caçadores aqui, os mais bravos, velho. Não adianta. Cadê o boquinho? É, o boquinho já fala que não ia vir, né, mano? Cadê o líder lá? Então, é isso aí. Vou catar a marreta, vou quebrar aquele lugar e ainda vai entrar lá dentro, mano. Vou catar a marreta também. Então, demorou. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Tamo junto. Valeu, nós. E partiu quebrar a passagem secreta. Fui. Mas então é isso, né, galera? Vocês viram, então, ali no caso que eles foram até a lenda do obsessor, deram uma olhada na casa toda. Vocês viram, então, até o último vídeo que eu reagi com vocês, que todos eles, né, o Renan, o Thiago, o Renato, o Bruno, eles foram, cavaram em alguns ambientes e não acharam a passagem secreta. E agora eles estavam, tipo, dando uma explorada ali em volta da casa, ali nas áreas, na parte onde tá crescendo o mato também. Encontraram essa parte daquela sala ali, que tá totalmente fechada. Não tem uma entrada onde tinha porta, foi fechado. Teve gente que, no caso, quebrou uma parte da parede pra entrar, também fecharam. E, no caso, só tem uma janela do outro lado do mato, onde dificilmente alguém vai lá ver, pelo fato do mato estar bem fechado já em volta da casa, né? E eles falaram que no próximo vídeo agora vão quebrar, vão entrar, vão ver o que tem lá dentro. Mas é um ambiente muito estranho mesmo, galera. Porque é na parte de baixo, logo ao lado da escada, onde sobe pro segundo andar. E, tipo, não sei, é estranho, porque é escuro. Tá fechado. Por que que tá fechado e ninguém pode entrar? Sendo que a casa toda já tá tudo aberta. Todo mundo que chega ali e vê aquela casa abandonada pode entrar. E apenas aquele cômodo tá tudo trancado. Até mesmo a porta foi fechada com tijolos, né? Tijolo, concreto e tudo mais. Então, tipo, não dá pra entender, né? Mas vamos ver nos próximos vídeos aí o que que aconteceu. O que que eles vão encontrar, se aconteceu alguma coisa também de diferente, né? Vamos esperar os próximos vídeos aí pra gente reagir aqui com vocês, tá? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like no vídeo que é muito importante seu joinha, tá? Seu like ajuda em questão pra entregar meu vídeo pra outras pessoas. E a gente precisa muito que nossos vídeos aí batem mais de 100 visualizações. Pra eu continuar trazendo mais reactions como esse, tá, galera? Tem muita gente que não deixa o like. E é muito importante por conta disso, tá? A gente tem que bater uma metinha em mais de 100 likes. Porque o nosso canal tá chegando aí aos 15 mil inscritos. E a gente precisa de aumentar o nosso alcance do nosso canal. Isso, na verdade, praticamente é meio que obrigatório no YouTube, tá? E até a próxima, né? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau! Tchau!